Bem-vindos ao nosso canal, nós estamos aqui e hoje vamos falar sobre Jesus com o Renato Pelado. Salve, galera! A gente está aqui em mais um quadro do In Jesus We Trust e nós vamos falar um pouquinho da vida com Deus do Renato Pelado. Então, Renato, conta pra gente como que foi o seu primeiro encontro com Deus, como que foi a sua primeira experiência? Então, é uma história bem louca, assim, né? Eu vinha de uma fase muito ruim, não usava muita droga e eu não aguentava mais, não aguentava mais. E eu estava frequentando, na época, eu estava frequentando a Umbanda e eu fiquei vários anos ali, né? Preso ali, é que ele se tornou uma prisão pra mim. Mas ali a minha fé começou a ficar abalada, eu comecei a questionar muito a Deus. Falei, Senhor, o Senhor está aqui na Umbanda, por que nada está dando certo pra mim? Por que eu não consigo parar com a droga, com o vício, com o álcool, né? E ali eu questionei muito a Deus e antes de dormir eu fiz uma oração. Eu falei assim pra Deus, Senhor, o Senhor está na Umbanda mesmo, o Senhor me dá um sinal. Aí, isso antes de dormir, eu dormi no dia seguinte, que eu fui pegar meu carro, na frente de casa, tinha roubado meu carro. Mas aí, foi muito louco, porque era Deus falando comigo, você vai continuar de você, tá? Vou tirar mais um pincel pra você ver quando eu não estou aí. Porque eu tinha questionado a Deus sobre a Umbanda. Eu fiquei meio assim, eu falei, pô, é isso mesmo? Eu estou ficando maluco, né? A coisa da minha cabeça, será que é isso mesmo que Deus está falando comigo? Então, eu me lembrei que a minha empregada tinha me dado uma Bíblia. E eu lembrei dos meus amigos que falavam, a Bíblia fala contigo, a Bíblia fala, a Bíblia. E naquele dia eu peguei a Bíblia e fui falar com Deus, eu falei, Senhor, é isso mesmo que você está falando comigo? É coisa da minha cabeça. Eu fui na Bíblia e Deus me levou bem numa palavra que falava exatamente sobre as imagens que eu confiava. E na palavra falava, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve e não pode respirar. Então, não se igual, eles estão aqueles que os fazem e também os que confiam neles. E ali foi muito louco, né? Porque Deus estava falando comigo, ó, vou tirar mais o bênção para você ver que eu não estou na Umbanda. E aí, na palavra, na Bíblia, ele falou comigo de novo. Ele falou, ó, essas imagens que você confia, você está cego, sumindo igual a elas. Mas eu questionei de novo, eu ainda não acreditei. Eu falei, Senhor, é isso mesmo que fui para outra palavra. E caiu em conhecereis a verdade e a verdade vou se libertará, né? Ali naquele dia foi uma experiência muito louca que eu tive. Porque Deus estava me libertando daquela prisão, né? Aquela religião que eu frequentava. Eu frequentei quase 10 anos ali. E era como se estivesse sendo livre mesmo. Foi algo muito forte, muito louco. Eu falei, cara, que loucura é essa? Porque eu nunca tinha lido uma Bíblia, né? Então, ali foi uma experiência muito marcante que eu tive com Deus. Nossa, gente, que testemunho. Era, foi bem louco. E Renato, depois disso, né, que você se converteu, como que foi? Você demorou um tempo para ir para a igreja? Então, aí tem uma continuação, né? Deu vontade de ir no processo, né? Tudo no processo. Aí depois de eu me libertar da Umbanda, eu comecei a orar para Deus, comecei a orar para Deus. E eu orava muito, eu orava muito. E quando eu orava, eu falava para Deus, onde que Ele estava? Onde que eu te encontro, né, Senhor? Onde que eu tenho uma experiência contigo? Quero mudar de vida, eu quero uma vida nova. Uma mãe tomar essa vida louca que eu estou levando. E quando eu orava, eu via na minha cabeça, bola de neve, bola de neve, bola de neve. Aí eu fui para a praia e eu fiquei sete dias orando. E quando eu orava, vinha dois amigos meus na minha mente, que eram do bola de neve. E eu comecei a orar assim para Deus, Senhor, se eu estar naquele dia da bola de neve, se eu for aparecer os dois na minha frente, que eu vou para a igreja. Aí eu fiquei sete dias lá na praia da igreja, de manhã à tarde, fazendo a mesma oração. No sétimo dia, porque eu orava, quando eu abro o olho, nós dois parariam. Ah, que louco! Eu falei, que loucura é essa? Cara, o que é isso? Quase morri aquele dia, a gente chegando à igreja. Aí eu fui buscar e falei, cara, assim, são dois anjos que Deus enviou. E ali eu fui para a igreja, né? Mas eu já reentei na igreja alucinado, né? Imagina você ter uma experiência dessa com Deus. Eu já entrei na igreja e eu já estava crente, já. Já tinha tido a experiência com Deus. E faz quantos anos que você está na igreja? Faz oito anos. Oito anos já. Meu Deus. E daí, nesse processo que você foi para a igreja, você já tinha se liberto das drogas? Como que foi? Então, o processo foi lendo a igreja, né? Foi lendo a igreja. Mas, tipo assim, comigo foi tipo milagre instantâneo. Eu fui lendo a igreja. Sério? Até hoje, graças a Deus, eu nunca tive uma recaída. Deus fez um milagre, né? Milagre. Porque as fotos, milagre. Eu vou te falar, não foi fácil. Eu fui viciado mais de 30 anos, né? Nossa. Maconha, cocaína, álcool, cigarro. E Deus em meu coração, né? Porque eu queria, eu queria, mas na minha força não conseguia, entendeu? Então, Deus falou, eu queria aquilo, né? Eu lutava por aquilo, mas eu tinha recaída, recaída. Como se ele pegasse e falasse, agora é comigo, filho. Eu fiz na minha parte, né? Parei de ir nos lugares que eu frequentava, parei de sair com a galera aqui. A gente tem que fazer a nossa parte, né? E Renato, conta pra gente um pouquinho de como que você fala com Jesus. Como que é o seu relacionamento assim. Não, é, antes era cheio de, né? A gente procura falar de uma forma mais formal, né? Senhor, tal. Não, o senhor ainda fala, né? O bravo vai fazer uma oração mais, meio que, você acaba decorando uma oração e tal. Não, mas hoje eu tô aprendendo a falar mais simples, né? Como um amigo mesmo, como você fala com o seu pai. Melhor amigo, né? É, exatamente. É o que ele quer, relacionamento, né? Então, não tem que ser assim. E, Renato, essa é uma pergunta que eu faço pra todos os entrevistados do canal. E você responde do jeito que você quiser. Se você fosse falar quem é Jesus pra você, o que você falaria? Vou falar que Jesus é um herói. É. Invencível, né? Venceu a morte. Gente, então esse foi o nosso primeiro vídeo da série com o Renato. Que ele falou um pouquinho do relacionamento dele com Jesus. E nos próximos vídeos a gente vai falar sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções, nosso propósito. E sobre o nosso tempo do Espírito Santo também. Então, é isso. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, que é pra gente ganhar uma galera pra Jesus. Tchau, man. Tchau, man. Tchau, man. Legenda Adriana Zanotto